Boa noite. Agradecemos a todos pela presença no primeiro dia do nosso evento. Lembramos que a lista de presença estará disponível na descrição do vídeo e também no chat. Para ser gerado o certificado, o participante deve assinar a lista nos dois dias de evento. As perguntas podem ser feitas no chat e a equipe do GSTBIOS selecionará as melhores perguntas e fará para o palestrante ao final da palestra. Dando continuidade neste segundo dia do oitavo workshop em Estatística Aplicada e Biometria, convidamos a professora Clarice Garcia Borges Demeter, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, para proferir a palestra intitulada Modelos Lineares Generalizados na Experimentação Agronômica e Extensões. Clarice possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Agronomia, Estatística e Experimentação Agronômica pela Universidade de São Paulo, doutorado em Agronomia, Estatística e Experimentação Agronômica também pela Universidade de São Paulo, e pós-doutorado no Imperial College de Londres. Atualmente é professora titular da Universidade de São Paulo no Departamento de Ciências Exatas da Exalc, USP. Tem experiência na área de probabilidade e estatística, com ênfase em probabilidade e estatística aplicada, atuando principalmente em modelos lineares generalizados e extensões. Com a palavra, Clarice. Boa noite a todos. Eu tenho que ver onde que eu entro agora aqui. Então, boa noite a todos. Vocês estão vendo já a minha tela? Estão me ouvindo? Sim, já conseguimos ver a sua tela. O áudio também está bom. Está bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fico honrada em estar aqui, participando do evento de vocês. E vou procurar trazer um pouco do que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Então, eu vou procurar trazer um pouco do que a gente vem ensinando. Eu vou fazer uma pequena introdução, dar uma motivação, definição, rapidamente o estimação, o algoritmo, análise da deviança e alguns exemplos. E, se der tempo, a gente vai procurar cobrir um pouco de super dispersão. Então, na área de agricultura, nós temos muitos tipos de dados. Do tipo contínuo, por exemplo, peso, altura, diâmetro. Do tipo discreto, contagens, proporções. Nós estamos acostumados com os modelos lineares clássicos, que, para os dados contínuos, nós usamos a distribuição normal para fazer análise de dados de peso, altura, diâmetro. Mas a distribuição normal, ela tem restrições, porque ela tem certas pressuposições que precisam ser atendidas. Então, independência das observações, aditividade do modelo, homogeneidade de variâncias e normalidade da minha variável resposta. E nem sempre essas pressuposições estão satisfeitas. Algumas vezes são usadas transformações. Mas nós podemos utilizar outras distribuições, como, por exemplo, a distribuição gama, distribuição normal inversa, que fazem parte da família de modelos lineares generalizados. Dados discretos do tipo contagem, proporções, muito comuns, a transformação de dados. Era muito comum. A minha dissertação mesmo, de mestrado, foi sobre transformação de dados. Há muito tempo que eu terminei em 78, meu mestrado. E eu sempre tinha curiosidade. Será que não tem um outro jeito de analisar esses dados? E daí surgiu a oportunidade. Eu fui fazer meu pós-doutorado em Londres, em 86, 87. Foi quando eu comecei a aprender a teoria dos modelos lineares generalizados. Então, para dados de contagem, a distribuição padrão inicial que a gente usa é a distribuição de poissons. Para proporção, a distribuição padrão é a distribuição binomial. Mas elas também têm pressuposições. Então, ambas, contagem, nós precisamos de independência dos eventos, a poação, independência dos eventos e mesmo a taxa de ocorrência. A proporção, nós precisamos de independência dos eventos e mesmo a probabilidade de sucesso para os eventos Bernoulli. E nem sempre essas pressuposições são satisfeitas. Então, nem sempre o modelo linear generalizado é suficiente. Nós precisamos partir para outros tipos de modelos que são os modelos com super dispersão. A escolha do modelo é a parte muito importante de toda pesquisa. E nós estamos sempre procurando um modelo que seja o mais simples possível e que explique muito bem os dados. Na realidade, todos os modelos envolvem um componente sistemático que vem do planejamento do experimento. A gente planeja um experimento num delineamento completamente casualizado, num delineamento casualizado em blocos, ou então num delineamento em quadrado latino, por exemplo. E para esses delineamentos a gente pode usar tratamentos como combinação de fatores e dispor esses tratamentos em formas diferentes. Então, a partir disso, a gente tem o que vai ser o nosso componente sistemático. Se a minha variável explanatória é uma variável quantitativa, eu vou de alguma forma precisar de um modelo de regressão. Se eu só tiver variáveis qualitativas como variáveis explanatórias, eu vou trabalhar com modelos de análise da variância. Se eu tiver mistura de quantitativa com qualitativa, eu vou ter modelos de covarância. Então, isso define o meu componente sistemático. Mas vejam bem, eu não falei nada da variável resposta. Eu faço o planejamento do meu experimento, mas eu não falei ainda nada da variável resposta. A variável resposta é o que vai me dar o componente aleatório do modelo. E um mesmo experimento poderá dar origem a diversos tipos de variáveis respostas. Como eu já falei, variáveis contínuas ou variáveis discretas, que precisarão de distribuições diferentes para ter sua análise feita. Quando eu defino o componente aleatório, imediatamente, se é a distribuição normal, eu já sei que é média mi variância sigma 2. Se é distribuição binomial, eu sei que é média mi, é n vezes pi, e que a variância é n pi, 1 menos pi. Então, eu tenho, a partir da minha distribuição, a média e a variância. E, a partir do componente sistemático, eu tenho como as variáveis explanatórias vão entrar no meu modelo. Mas como que eu faço a ligação entre esses dois componentes? Então, é o que nós vamos chamar de função de ligação. Então, esse exemplo aqui foi um experimento de cultura de tecidos, feito aqui na Exalc, por um aluno de doutorado da área de biológicas, e foi um experimento com meristema de cravo, pedacinhos do ramo, cravo, planta, que dá flor. E esses pedacinhos foram colocados em meio de cultura, com doses diferentes, doses de BAP crescentes, num experimento inteiramente casualizado. Então, por aqui, a gente já tem a definição do nosso componente sistemático. Como a minha variável explanatória são doses de BAP, eu vou ter um modelo de regressão. É um ensaio inteiramente casualizado. Então, eu já tenho definido o meu componente sistemático. Variável resposta. Nesse experimento foram medidas três variáveis respostas. A primeira delas foi o número de brotos, que cada explante teve. E isto é uma contagem. Se é uma contagem, a distribuição inicial, que eu vou pensar, é a distribuição de Poisson. E a distribuição canônica, a função de ligação canônica para Poisson vai ser logarítmica. Então, eu consigo definir e, fazendo uma análise exploratória, a gente vê aqui que, à medida que aumenta a dose de BAP, aumenta a média, o número médio de brotos aumenta, mas, por outro lado, também aumenta a variabilidade. E, como nós falamos, a variância, a média da Poisson é o mi e a variância é o próprio mi. Ou seja, se a média aumenta, a variância aumenta. Mas, nem sempre essa forma de aumento da variância, ela é suficiente para a análise dos dados. A segunda variável medida foi o comprimento médio dos brotos. E vejam bem que, esse 2,5 aqui, é o comprimento de um broto. Esse 2,5 aqui, é a média de dois brotos. Se a gente achar um outro 2,5 por aqui, que eu tinha visto, mas não lembro mais, vai ser, ó, esse aqui, 2,5, é a média de oito brotos. Então, esse tipo de variável é uma variável contínua. Nós pensaríamos, inicialmente, na distribuição normal. Por outro lado, por ser médias de número diferente de brotos, esses valores têm precisão diferente. Então, o número de brotos vai ter que entrar como o que nós chamamos de um peso a priori no meu modelo, para poder fazer a análise desse comprimento médio de brotos. E, quando a gente vê uma análise exploratória desses dados, a gente vê que tem um comportamento não linear e que também tem uma heterogeneidade de variância aqui. Então, como que eu faço para pegar esse comportamento não linear e essa heterogeneidade de variância? Porque o número médio de brotos, pensando na distribuição normal, a distribuição normal tem as pressuposições que nós já falamos. Então, a gente tem que pensar nisso para poder pensar no tipo de análise. A outra variável, medida, foi vitrificação. Então, se o explante ficou na forma de aspecto vítreo ou não. E, então, a gente vê também aqui que a medida que aumenta a dose, desaparecem os números de zero. É uma resposta do tipo 01, portanto, a gente vai pensar na distribuição Bernoulli, que é um caso particular da binomial. E, à medida que aumenta a dose, a gente vê que, olha lá, tem mais uns aqui. Na realidade, tem vários uns aqui. É que nós não fizemos um gráfico para dizer quantos uns, porque olha o tanto de observações que nós temos. Então, o mesmo experimento deu origem a três variáveis respostas diferentes. Uma que vai precisar de uma poação, talvez a poação não seja suficiente. A outra que eu começo com a normal, talvez ela não se ajuste completamente. E a outra que é Bernoulli, é um caso particular da binomial. Este é um outro exemplo de motivação. Nós temos doses de inseticidas aumentando. Um grupo de insetos em torno de 50 receberam essas doses. E o Y é o número de insetos mortos. Nós estamos interessados na proporção de insetos mortos. A restrição desse tipo de experimento é que só tem uma única repetição. Mas isso é muito comum no caso de testes de pesticida. Todo pesticida para ser lançado no mercado vai passar por muitos experimentos desse tipo, até se definir a dose letal que mata, por exemplo, 50% dos insetos, 90% dos insetos, que é a receitinha que vai no vidro de veneno, na lata de veneno, seja onde for. Quanto que tem que aplicar para poder matar 50% dos insetos? 90% dos insetos. Então, a variável resposta, número de insetos mortos em amostras de tamanho MI. É um exemplo de 1942. Como nós estamos interessados na proporção, nós vamos trabalhar com a distribuição binomial. Dose é quantitativa, nós vamos ter modelo de regressão. E o experimento foi feito no delineamento completamente casualizado. O interesse principal é no cálculo de doses letais. A gente percebe que, em uma análise exploratória, eu tenho uma forma de S aqui, uma forma sigmoidal. Então, como que a gente vai fazer a análise desse tipo de dados? Então, como que surge a motivação para a função de ligação? Então, bioensaios ou ensaios biológicos, eles vão fazer medida da potência de um estímulo por meio das reações que ele produz em matéria viva. Então, o estímulo pode ser psicológico, químico, biológico, etc. Insetos expostos a estímulos químicos, como nós vimos, acabamos de ver. Então, doses de inseticidas ou biológicos. Por exemplo, dose de vírus que vão... um controle biológico, nesse caso. Outros ensaios, bioensaios, podem envolver animais grandes, fungos, plantas ou partes de plantas, tais como as folhas. A resposta aqui é quantal ou binária? Nós temos apenas dois possíveis resultados. Sucesso ou falha? Um inseto morre ou não? Uma semente germina ou não? Um explante enraíza ou não? Um ocisto é viável ou não? Então, o exemplo de rotenone foi um desses casos de inseto que morre e não. Cada inseto morre ou não morre. Numa amostra de tamanho M, Y insetos vão morrer. Então, a gente pensa que, no meu ensaio, eu tenho uma população de insetos e cada inseto tem a sua tolerância. Só que nós não conseguimos medir essa tolerância. Então, se eu tenho uma população de insetos, eu vou ter uma população de tolerâncias. E eu posso pensar que essa população de tolerância, que é uma variável que eu não consigo medir, ela pode ter uma distribuição que seja simétrica ou então uma distribuição que seja assimétrica. Nós vamos chamar de Z, que é a nossa variável para tolerância, e F de Z há uma função de densidade. Então, nós queremos saber, se eu aplicar uma determinada dose de, quantos insetos vão morrer? Todos aqueles cuja tolerância for menor do que aquela dose aplicada. E nós sabemos que isto é o cálculo desta área, que é a probabilidade de um inseto morrer. Então, a distribuição acumulada correspondente a essa distribuição, que é probabilidade de morrer, dado uma determinada dose, é a integral de menos infinito até X da minha função de tolerância. E isso tem o aspecto sigmoide. Nós podemos, inicialmente, assumir que essa tolerância tem uma distribuição normal. E se a gente fizer a acumulada para normal, é muito simples. Eu parto de uma distribuição normal com uma determinada média, e eu apenas padronizo e chego na distribuição normal, 0,1 acumulada. O inverso dessa, se eu fizer aqui, 1 sobre sigma de X menos mi sobre sigma, menos mi sobre sigma é o meu parâmetro alfa, 1 sobre sigma é o meu parâmetro beta. Eu tenho um modelo de regressão linear aqui, olha lá, alfa mais beta X. E o inverso disso, eu linearizei o meu modelo. E isso é justamente o que é chamado de modelo probit. O outro modelo para dados de proporções, é um que a gente assume que a distribuição de tolerância é a logística. Eu faço acumulada e isolo a parte linear do meu modelo. Então, eu faço exatamente o que a gente fez. É a integral de menos infinito até X, disto daqui, eu tenho que fazer uma... É uma integral de limite menos infinito. Para resolver essa integral, eu vou precisar por limite de T até X, resolver a indefinida primeiro por substituição e vou chegar a esse resultado aqui. Então, vejam bem, eu tenho uma função não linear de uma função linear nos parâmetros. Então, a minha probabilidade de sucesso é uma função linear de uma função linear dos parâmetros. Como que eu linearizo isso? Eu isolo alfa mais beta X. E isto vai ser, fazendo... Isolando isso, vai me dar o log de pi sobre um menos pi, que é o chamado modelo logístico. Então, eu estou mostrando para vocês como que, do ponto de vista prático, eu chego à função de ligação do meu modelo. E aqui, vejam bem, é log da probabilidade de sucesso pela probabilidade de insucesso. Isto que é o modelo linear. Então, eu vou... Para analisar os meus dados com esse modelo, eu vou dizer para ele... Eu tenho distribuição binomial, eu tenho como função de ligação, a função de ligação logística, e tenho como preditor linear ou parte sistemática, o alfa mais beta X. No anterior, eu vou falar coisa semelhante, só a função de ligação, que é a probite. Posso ainda pegar uma distribuição assimétrica e fazer acumulada, isolar o alfa mais beta X, dando origem ao que se chama de função de ligação complemento log-log. E isso daí, esse tipo de função de ligação, ela é bastante conveniente quando a gente tem ensaios com resistência a pesticidas, por exemplo. Então, demora mais para ter mortalidade. Então, aqui eu teria uma distribuição simétrica, uma assimétrica, a minha sigmoide, que é simétrica, em relação a meio, a minha sigmoide, que é assimétrica, e eu, um modelo não linear em 1900 e bolinha, como eu costumo dizer, não era fácil de se fazer. Então, foi pensado, como que eu faço para linearizar essa sigmoide? Porque daí trabalhar com uma reta era fácil. Era um processo iterativo, mas era trabalhar com uma reta várias vezes. Então, isso que foi pensado na época, o que se podia fazer para linearizar o modelo. Então, em função dessas motivações, finalmente nós temos a definição do modelo linear generalizado. Ele tem três componentes, o componente aleatório, o preditor linear e uma função de ligação. O componente aleatório, ele é composto de variáveis aleatórias independentes, que tem uma distribuição pertencente à família exponencial de distribuição, com média mii e parâmetro de dispersão, fi, constante. inicialmente a gente supõe que esse fi é constante. Então, aqui eu tenho a família exponencial e faz parte, a família exponencial na forma canônica que a gente diz. O parâmetro teta é chamado de parâmetro canônico, o parâmetro fi, inicialmente suposto conhecido, é chamado parâmetro de dispersão. E a gente tem como membros dessa família a distribuição normal, a binomial, a poação, binomial negativa, gama e normal inversa, supondo que o fi é conhecido. A média dessa distribuição é a derivada do b de teta. A variância do y é obtido por fi vezes a derivada segunda do b de teta. E essa derivada segunda, ela é simplesmente uma função da média que, por isso, tem o nome de v de mi, função de variância. O preditor linear, como eu disse, pode ser um modelo de regressão, um modelo de análise da variância ou um modelo de covariância. E a função de ligação vai depender de algumas coisas. Então, no livro que a gente tem, que está, se Deus quiser, nós estamos terminando a revisão essa semana e deverá ser publicado, acredito, até o começo do ano que vem, pela ABE, o livro de modelos lineares generalizados, cujo PDF já rodou não só o Brasil, mas a América Latina. então deve em breve sair finalmente. Bom, modelo normal, que é um caso particular, então a gente facilmente mostra que é um elemento da família exponencial, dessa forma aqui, identifica todos os termos, eu não vou fazer passo a passo, porque nós não temos tempo, e a função de ligação, no caso da distribuição normal, é a função de ligação identidade. Então, quando a gente olha aqui, o teta é igual a mi, então quando a função de ligação é igual ao parâmetro teta, que é o parâmetro canônico, nós dizemos que essa é a função de ligação canônica, e nós já sabemos que no modelo linear, o preditor linear é igual à média, simplesmente, x beta mais epsilon é o nosso modelo normal. Na distribuição binomial, nós pegamos a função de probabilidade binomial, colocamos na forma da família exponencial, identificamos os termos, o fi é igual a 1, identificamos todos os termos, o componente sistemático pode ser qualquer modelo, que vai depender do que meu experimento usou como variáveis explanatórias, e como funções de ligação, nessa motivação, nós mostramos três delas. a logística em que nós temos o log de pi sobre 1 menos pi, ou mi sobre m menos mi. Então, essa é a função de ligação logística. A probite, que é o inverso da normal acumulada, da normal 0,1 acumulada, a complemento log-log, que vai ser log de menos log da probabilidade de sucesso, ou menos a probabilidade de sucesso. Então, vejam bem, isso é o complemento da probabilidade de sucesso, por isso, então, que tem o nome de complementary log-log link, porque aqui é o complemento e aqui tem o log-log. probite, é porque nós temos probability unity, então, o nome probite vem de probability unity, o probe de probability e o it de unity. Logite, logistic unity, Então, pegou o log e o it do unity. Modelo de Poisson, nós dizemos que para Poisson, y tem distribuição Poisson, média, mi, variância também igual. Consigo mostrar que pertence à família exponencial, tem um componente sistemático e a gente consegue mostrar que o teta é log de mi, então log de mi é a função de ligação canônica para a distribuição de Poisson. Qual a vantagem de usar uma função de ligação canônica? Porque aqui no binomial nós temos três funções, apenas a logística é a canônica. porque a canônica nós temos estatísticas suficientes, portanto, nós temos propriedades estatísticas ótimas. Só que a probite e a complemento log-log eu consigo ligar na logística e vai dar uma função de uma estatística suficiente. importante. Bom, aqui seria um caso, por exemplo, que eu faço observações em diferentes períodos ou diferentes áreas, diferentes volumes. Por exemplo, eu vou analisar número de defeitos em peças de tecidos que vão ter áreas diferentes. Então, esse TI representaria a área de tecido e o lambda é a taxa de ocorrência de números de defeitos, por exemplo. Aí, a média da minha poação é T vezes lambda. Como que eu linearizo isso? Log de mi é o log de T mais o log de lambda. Isso é um termo conhecido, porque eu conheço a área de tecido, eu conheço o tempo de exposição, eu conheço o volume de material que eu utilizei. Isso entra no meu modelo com o nome de offset. Quando é uma parte conhecida do modelo, entra com o nome de offset. E o log de lambda é que vai depender das minhas covariáveis do modelo. Então, aqui são as distribuições identificados os termos, aqui são as funções de ligação canônica, para o normal é a identidade, para o ação logarítmica, binomial a logística, para a distribuição gama é a recíproca, para a inversa gaussiana é a recíproca ao quadrado. O método de estimação é o método da máxima verossimilhança e a gente usa a regra da cadeia. Então, está bem detalhado no nosso livro de modelos lineares generalizados. E resolvendo isso daí, a gente vai também fazer uma substitução, vai achar derivada primeira, derivada segunda, usar o método de expansão de Taylor e a gente vai chegar num algoritmo substituindo a derivada, a matriz de derivadas de segunda ordem pela esperança da matriz de derivadas de segunda ordem. Então, essa matriz K, ela é menos a esperança da matriz de derivadas de segunda ordem em relação aos betas, porque ela dá um algoritmo que converge mais rapidamente e esse algoritmo é chamado de Fisher-Score método. E o algoritmo, então, que o Nelder e o Ederburn mostraram em 1972 é dado por essa expressão, que nada mais é do que um método de mínimos quadrados ponderados iterativamente. Eu vou ter que fazer isso daqui M vezes até convergência do processo. Essa A matriz X vai trazer a informação do preditor linear do meu modelo. A matriz W ela vai trazer a informação ela vem ela tem este é uma matriz diagonal com estes elementos. O V de Mi como eu estou trabalhando com a família exponencial conhecer a variância eu conheço a distribuição. Então, o V de Mi vai trazer a informação da distribuição. E esse termo aqui é o mesmo que, olha lá, de Mi de Eta ou 1 sobre de Eta de Mi o Eta é função de ligação é uma função G de Mi então eu estou fazendo a derivada da função de ligação. Então, este termo vai me trazer a informação sobre a função de ligação. Portanto, o algoritmo tem informação dos três componentes do GLM da parte sistemática pela matriz X da parte aleatória pela função V de Mi da parte de função de ligação pela derivada da função de ligação que é aqui 1 sobre de Eta de Mi é a derivada da função de ligação. E o W minúsculo é o peso a priori então foi o que eu falei se eu vou fazer a análise daqueles dados com distribuição normal e eles são médias de números diferentes de brotos aqueles números diferentes de brotos vão ser os meus Ws minúsculos então meu peso a priori esse algoritmo ele é bastante robusto converge rapidamente exceto para casos extremos depois de estimados os parâmetros beta a gente consegue obter a matriz de variâncias e covariâncias dos betas se o FI for conhecido é dado por essa expressão se ele for desconhecido como é o caso da normal gama normal inversa e modelos de super dispersão nós vamos ter que estimar o parâmetro FI e vamos ter uma matriz de variâncias e covariâncias dos betas estimada a estimativa mais usada para o FI é a estimativa de Pearson que nada mais é do que uma generalização da estatística x2 de Pearson então vocês sabem que é o y menos mi ao quadrado sobre v de mi somatório e aqui o peso a priori quando houver necessidade divido isso por n menos p graus de liberdade e tenho uma estimativa para o parâmetro FI no caso da distribuição normal essa estimativa coincide com o quadrado médio do resíduo alguns pacotes estatísticos eles trabalham também com em vez de usar a estatística x2 aqui usa a estatística deviance os componentes da deviance e tem uma estimativa semelhante que nem sempre difere muito mas por exemplo para a distribuição gama ela pode ser inconsistente quando se usa a deviance então a estimativa mais recomendada para o FI é partir pelo a estatística x2 dividido pelo respectivo pelo número de graus de liberdade do resíduo podemos fazer intervalo de confiança de forma semelhante vai depender se o FI é conhecido ou não então se ele é conhecido eu vou ter um Z proveniente da distribuição normal se ele for desconhecido vou ter uma proveniente da distribuição t do mesmo jeitinho que a gente faz para modelo clássico eu tenho intervalo de confiança o que é novidade a chamada tabela de análise da deviance que é uma generalização da tabela a nova só que em vez de usar soma de quadrado nós vamos usar as estatísticas deviances que são dadas por esta expressão aqui que a gente pode dizer o S é a deviance escalonada e o D é simplesmente a deviance então tudo isso nós temos deduzido no nosso livro as expressões para deviance para os diversos modelos estão resumidas aqui e como que a gente vai fazer a análise da deviance eu vou partir diretamente para a minha tabelinha aqui eu vou trabalhar com modelos aninhados e vou aumentando os efeitos que eu coloco no meu preditor linear da mesma forma que vocês estão acostumados com soma de quadrado eu ponho um modelo que só tem uma constante eu tenho um resíduo acrescento um fator A eu tenho outro resíduo com esse número de graus de liberdade acrescento o fator B no anterior eu tenho outro resíduo com esse número de graus de liberdade só que em vez de ser uma soma de quadrado é uma deviance como que eu acho efeito de A por exemplo eu vou comparar o modelo nulo com o modelo que só tem A ou seja eu vou fazer essa deviança residual menos essa deviança residual é o princípio do resíduo condicional e vai me dar um A menos um graus de liberdade a diferença aqui é o efeito de A ignorando B se eu comparar esse modelo com este eu vou ter o efeito de B incluindo A este modelo que tem até a interação com o modelo aditivo eu vou ter o efeito da interação incluindo A e B e finalmente eu tenho um resíduo só que eu tenho tudo em termos de deviance podemos fazer análise de resíduos e aqui nós temos o resíduo de Pearson o resíduo deviance residual que vem um componente da deviance raiz quadrada do componente da deviance multiplicado pelo sinal de y menos mi aqui a raiz quadrada do componente da estatística x2 e o Bente-Orgensen propôs um outro tipo de resíduo normalmente a gente usa esse resíduo aqui porque o resíduo de Pearson tem alguns problemas não tem propriedades ótimas para fazer alguns testes e daí mistura com a falta de ajuste do modelo temos outros tipos usamos bastante o half normal plot ou normal plot com envelope de simulação aqui para checar função de ligação um exemplo considerando um caso na área de zootecnia veterinária sei lá eu em que nós temos medidas de gordura medida média de uma semana para uma única vaca então aqui da primeira semana segunda terceira é média da semana de gordura no leite até a trigésima quinta semana esse foi um exemplo que o charles macollo trouxe no minicurso que ele deu aqui em piracicaba vamos falar existe uma dependência ao longo de tempo existe mas nós não vamos levar isso em consideração essa dependência fica mais fraca pelo fato de estarmos trabalhando com média da semana e se for fazer o gráfico só lá olhem só os asteriscos aqui a gente vê que é um aspecto não linear então o modelo comumente utilizado é esse modelo aqui linear não linear em que t é a semana tem um parâmetro alfa que multiplica o tempo elevado a um parâmetro beta e elevado a gama vezes t o que o pessoal normalmente faz faz uma transformação de dado porque esse é um modelo linearizável então o log de y é o log de alfa mais beta log de t mais gama vezes t então o que que a gente faria para fazer análise eu declaro log de y como a minha variável resposta o meu preditor linear é este daqui e a função de ligação é a identidade isso é trabalhar com transformação de dados mas nós podemos pensar que o nosso modelo não linear ele é composto por uma média que é um termo não linear mais um erro que tem distribuição normal e portanto o y tem uma distribuição normal com essa média que é um modelo não linear como que eu linearizo isso fazendo o log de mi eu tenho o mesmo preditor linear que eu tinha aqui só que agora eu vou trabalhar com a distribuição normal vou trabalhar com esse mesmo preditor linear que está aqui mas a minha variável resposta é o próprio y e a função de ligação é a logarítmica então eu em lugar de transformar os dados eu transformo a média de forma a ter uma função linear nos parâmetros e ajusto o meu modelo então ajustando o modelo com transformação de dados resulta nessa curva vermelha ajustando o modelo linear generalizado com distribuição normal para o y função de ligação logarítmica e preditor linear igual para ambos eu tenho a curva verde que deu um ajuste bem melhor do que fazendo transformação de dados bom então esse é exemplo tem todo o programa R esse agora acho que quanto tempo eu tenho ainda acho que já até acabou meu tempo mas quanto tempo eu posso falar cinco minutos sim mais cinco minutos já passei do meu tempo então aqui é um experimento com doses de sepsida 20 insetos machos receberam essas doses 20 insetos fêmeas receberam essas doses aqui também e esses daqui são os números de insetos mortos então a minha variável resposta número de insetos mortos em amostras de tamanho 20 distribuição abinomial como eu tenho doses aqui eu vou pensar no meu modelo com regressão como eu tenho um fator qualitativo que é sexo do inseto eu vou poder pensar que aqui é um modelo que vai envolver uma quantitativa e uma qualitativa então eu vou pensar em modelos eu vou diretamente em que eu posso ter retas concorrentes retas com intercepto comum retas com paralelas como um slope é paralelas intercepto comum ou retas coincidentes então fazendo o ajuste utilizando como as doses aqui eram em progressão geométrica base 2 a gente usa log da dose na base 2 que foi o que eu coloquei aqui log na base 2 e os meus coeficientes ambos diferentes dando retas concorrentes intercepto diferente para macho e fêmea slope igual coeficiente angular o mesmo retas paralelas mesmo intercepto e coeficientes angulares diferentes retas de intercepto comum e igualdade o modelo que se ajustou melhor foi o modelo de retas paralelas e a gente tem aqui que o log de p estimado sobre um menos p ou seja proporção de sucesso sobre a proporção de insucesso ele tem essa expressão aqui o mesmo coeficiente angular para macho e fêmea mas o intercepto eles são diferentes para dose letais para macho como eu calculo primeiro a dose letal para na log na base 2 da dose letal 2 elevado a 1,55 vai dar uma dose letal que mata 50% dos insetos 4,69 para matar fêmea precisa dose duas vezes maior ou seja a fêmea é mais resistente do que macho então se para controlar a praga basta matar o macho vai gastar metade do inseticida se para controlar a praga precisa matar a fêmea vai gastar o dobro do inseticida e aqui eu tenho as curvas de machos e de fêmeas então vejam bem que aqui dose que mata 50% eu trago aqui e projeto quatro vírgula alguma coisa dose que mata 50% das fêmeas nove vírgula alguma coisa bom esses modelos como eu disse podem não se ajustar e é o caso rapidamente só de germinação de orobanche que é uma praga que dá em raízes de plantas que dão flores e pelo diagrama pelo Ralph normal plot não Ralph normal plot com envelope de simulação a gente vê que saem muitos pontos daqui e por que que pode estar o problema binomial não se ajusta eu tô trabalhando com proporções de sementes germinadas por que que a binomial não se ajusta então vamos pensar na pressuposições da binomial independência dos eventos mesma probabilidade de sucesso então na parte de germinação de sementes existe um fenômeno que uma semente quando germina ela elimina uma substância que inibe a semente vizinha de germinar ou diminui a probabilidade de germinação da semente vizinha ou seja eu quebrei a independência eu mudei as probabilidades de sucesso portanto a distribuição binomial não vai se ajustar a esse conjunto de dados por essa parte física e o diagram o normal plot com envelope de simulação tá mostrando que a maior parte dos pontos ficam fora do envelope de simulação então daí se a gente fizer o ajuste de alguns modelos de super dispersão pra esse conjunto de dados nós vamos ter nossa onde que tá tá aqui alguns modelos olha lá esse é o modelo binomial que nós acabamos de fazer só que cada vez e agora eu tô usando o half normal plot com envelope de simulação então tenho muitos pontos fora do envelope aqui seria um modelo com super dispersão constante que também tem pontos fora do envelope aqui é um modelo beta binomial e aqui um modelo logístico normal que é o que a gente faz aqui alguns modelos para se trabalhar com super dispersão aqui teria tem muito mais coisa mas eu paro por aqui eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo né mas aqui são algumas causas por que que os modelos binomial e poisson não se ajustam aos conjuntos de dados eu falei dois dois motivos simplesmente então eu fico muito obrigada pela 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 atenção e fico à disposição de vocês amanhã no seminário que eu falei que vou dar amanhã que me perguntaram eu vou falar da mistura de super dispersão com correlação ao longo de tempo então dados de contagem super dispersos longitudinais é agradecemos a palestra da professora Clarice disponibilidade participada do nosso evento a gente está projetando alguns comentários aí o pessoal interagiu bastante com a sua palestra o Christian até falou que era para falar com você que estava tarde para você ficar no LCE da USP e o professor Paulo do departamento de estatística aqui da UFV fez a seguinte pergunta professora Clarice qual foi o maior desafio na escrita do livro que deverá sair em breve esse livro na realidade ele é fruto de muito tempo eu comecei a dar esse curso em 1980 foi a primeira vez que eu lecionei a disciplina de modelos lineares generalizados e quando eu comecei a dar essa disciplina eu sabia o que eu ia dar naquela aula e eu estava terminava a aula eu estava estudando o que eu ia dar na aula seguinte aprendendo o que eu ia dar na aula seguinte e muitas dificuldades que eu tive para entender eu procurei deixar de forma mais clara e o professor Gauss tinha já o livro dele escrito daí nós juntamos os dois eu tinha feito apostilas que foram muito usadas no Brasil inteiro apostila de 1900 a primeira apostila que eu escrevi foi para dar um curso em Jabuticabal e daí eu fui melhorando pouco a pouco essas apostilas e depois juntei com o material do Gauss e nós fizemos o livro e eu trouxe muitos visitantes para o Brasil John Heind principalmente para dar palestras minicursos para eu poder aprender mais e entender melhor as coisas entendi então foi um amadurecimento da profissão e de tempos até sair o livro que está prestes a sair foi está prestes a sair agora se Deus quiser começo do ano que vem está saindo pela BR muito bom parabéns muito obrigado então professora Clarice mais uma vez pela participação no nosso evento e pela interação aqui com o pessoal é uma noção só porque o tempo é curto né sim mas a gente agradece a disponibilidade e o carinho que teve com a gente desde o início para ir palestrar no nosso evento muito obrigado agradeço muito o convite também foi um prazer mostrar um pouco para vocês dessa material muito obrigada a todos gostaríamos de convidar a professora Fernanda Maria de Almeida para proferir a palestra de encerramento do oitavo workshop em estatística aplicada e biometria intitulada estatística aplicada na avaliação e análise de políticas públicas Fernanda possui estágio pós-doutoral pela escola de administração da universidade federal da Bahia e na universidade de Glasgow na Escócia é doutora em economia aplicada pela universidade federal de Viçosa atualmente é professora associada a um do departamento de administração e contabilidade da mesma instituição leciona e orienta no programa de pós-graduação e administração da UFV tem experiência nas áreas de modelos quantitativos avaliação de políticas públicas políticas educacionais e desenvolvimento socioeconômico com a palavra Fernanda Fernanda seu áudio está desligado bom boa noite a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite de vocês em participar desse workshop para mim o convite inicialmente foi uma surpresa uma surpresa muito boa porque apesar de eu trabalhar com análise quantitativa a minha área de aplicação é a área de administração economia mas em seguida eu refleti um pouco e entendi que os métodos vão além da nossa área de aplicação a aplicação desses métodos eles vão para todas as áreas inclusive se encaixando aí na área de vocês então eu fiquei muito feliz pelo convite eu agradeço e eu espero poder mostrar para vocês aqui um pouco hoje sobre como a estatística ela é aplicada na avaliação e análise de políticas públicas então o que que eu trouxe o que que a gente vai conversar aqui hoje primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o conceito de políticas públicas e o porquê que nós devemos avaliá-las em seguida eu vou falar sobre as fontes de dados porque é preciso né antes de tudo a gente precisa de dados para poder fazer esse tipo de análise posteriormente eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de técnicas que a gente utiliza para avaliar efeitos de políticas e termino falando um pouquinho sobre as técnicas de análise de impacto e automaticamente a gente vai ver as diferenças entre técnicas de análise de efeitos e técnicas de análise de impacto em política pública bom o que são políticas públicas né eu acredito que todos vocês saibam o que é uma política pública mas só como uma forma de formalizar assim esse conceito a gente tem aqui esse estudo do Linn de 1980 que diz o seguinte políticas públicas são ações do governo que irão produzir efeitos específicos Peters de 1986 ele diz que políticas públicas ela é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam na vida dos cidadãos e eu trouxe também aqui esse conceito de idade 84 que diz que políticas públicas é o que o governo escolhe fazer ou não fazer ou seja se ele tem ou não uma ação a gente sempre vai ter um resultado e fazendo assim um resumo de todos esses conceitos a gente pode dizer que as políticas públicas são programas ou ações que os gestores públicos fazem com o objetivo de gerar bem-estar social todos nós nos beneficiamos de algum tipo de política pública nós enquanto cidadãos brasileiros por exemplo somos beneficiados pelo SUS o SUS aí que está em evidência a importância do SUS nesses últimos anos nesses últimos dois anos sobretudo a importância dele enquanto uma política pública de saúde para gerar o nosso bem-estar social ela é muito relevante e dentro do SUS a gente tem um conjunto de outras políticas direcionadas para a saúde por exemplo o programa saúde na família e tantos outros a gente tinha até então o programa Bolsa Família investimentos específicos em educação investimentos específicos em infraestrutura enfim todas essas ações que os gestores públicos fazem de alguma maneira elas geram efeitos sobre o bem-estar social e o que a gente entende por bem-estar social bem-estar social é tudo aquilo são todos aqueles serviços que nós temos e que nós podemos utilizar de maneira a que nós tenhamos cumprido os nossos direitos enquanto cidadãos então se eu tenho acesso a médico se eu tenho acesso a água tratada se eu tenho acesso ao transporte público a rodovias pavimentadas eu tenho um bem-estar social e todos esses benefícios eles vêm de políticas públicas essas políticas públicas feitas nas mais diversas áreas inclusive áreas outras que não são necessariamente essas dos exemplos que eu citei mas enfim toda e qualquer ação que é feita por gestores públicos sejam em nível local municipal estadual ou mesmo federal e que tenham por objetivo gerar o bem-estar da sociedade a gente entende como uma política pública bom mas por que que é importante avaliar uma política pública em primeiro lugar a política pública é feita com recursos públicos e recursos públicos são recursos que vêm de todos nós são recursos limitados e que o objetivo é que eles sejam usados da forma da mais eficiente possível então nós precisamos avaliar uma política pública para saber se aqueles recursos públicos destinados àquela política estão sendo bem utilizados estão gerando resultados esperados ao mesmo tempo por mais que os recursos públicos tenham sido utilizados de uma maneira eficiente a gente precisa saber se de fato aqueles problemas foram resolvidos muitas vezes há um investimento grande um planejamento muito bem elaborado para a implementação de uma política mas aquela política pode não necessariamente estar gerando a resolução de algum problema específico para o qual ela foi destinada além disso a gente precisa identificar qual o impacto que essa política tem sobre diferentes variáveis por exemplo se um governo faz uma política de saneamento básico automaticamente essa política ela pode gerar resultados na área da educação porque por exemplo as crianças adoecerão menos e conseguirão frequentar mais as escolas uma política de saneamento básico vai gerar impacto em indicadores da saúde vai gerar impactos em indicadores do mercado de trabalho e assim por diante então uma política feita para uma área em específico ela muito provavelmente vai gerar impacto em várias outras áreas é um fenômeno complexo que ele não é simplesmente linear e é importante a gente conhecer esses impactos e para terminar é importante avaliar as políticas públicas porque a gente precisa decidir a importância dela em termos da sua manutenção se é necessário fazer alguma alteração na política ou mesmo se a política já cumpriu seu papel e pode ser extinta e por conta desses quatro principais motivos aqui a gente precisa avaliar as políticas públicas então elas são avaliadas principalmente há outros motivos mas principalmente em razão desses quatro aqui bom para eu avaliar uma política pública para eu identificar o efeito ou o impacto dela sobre o bem-estar social eu só consigo fazer isso de uma forma quantitativa se eu tiver dados e esses dados eles têm basicamente duas fontes a primeira fonte de dados eu acredito que isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade né vocês já sabem são aqueles dados que são coletados ou gerados por pesquisas de campo ou experimentos então se aqueles dados foram criados são dados que serão utilizados pela primeira vez e eles advêm de uma pesquisa específica a gente tem dados primários e para essa e para análises com dados primários a gente pode usar censo ou amostragem o censo é quando eu faço uma pesquisa com todos os elementos de uma população e a amostragem é quando eu analiso uma parte desses elementos a segunda opção de fonte de dados são os dados secundários que são aqueles dados que já existem e eu posso coletar em fontes específicas dentro da área da administração pública e da economia a gente encontra informações de dados secundários muito comumente nessas nesses institutos aqui no IBGE há informações municipais estaduais e mesmo para o país de indicadores relacionados a agropecuária a indústria mercado de trabalho educação emprego renda e tantos outros nós temos também como fonte de dados o IPEA o IPEA ele tem uma plataforma chamada IPEA Data onde nós conseguimos dados também de uma ampla gama de setores e atividades para Minas Gerais em específico a Fundação João Pinheiro é uma instituição que oferece dados muito completos sobre Minas Gerais e para terminar a gente tem aqui também como um exemplo o DataSUS no DataSUS nós conseguimos informações relacionadas a área de saúde acidentes homicídios e mesmo algumas informações econômicas então para dados secundários as fontes mais comuns que nós temos aqui para pesquisas que utilizam dados brasileiros são essas aqui bom mas como é que a estatística entra nisso tudo né o que 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 a estatística tem a ver com tudo isso que eu falei até agora bom a partir do momento que eu tenho os dados em mão sobre aquele objeto de análise né sobre aquela política que eu pretendo analisar a primeira coisa que a gente faz com aqueles dados é fazer uma análise de estatísticas descritivas então vejam bem primeiro se eu for utilizar uma pesquisa se eu for fazer uma pesquisa quantitativa que é o nosso caso aqui só fazendo uma observação porque também é possível fazer pesquisas qualitativas né mas no caso aqui de pesquisas quantitativas a primeira coisa que a gente faz é uma análise das estatísticas descritivas então aqui como vocês já conhecem né a gente vai fazer uma análise de dispersão vai identificar a média a variância os desvios enfim a gente vai caracterizar as nossas variáveis de estudo analisando aqui as estatísticas descritivas posteriormente né a gente tem uma outra aplicação da estatística aqui que é a estatística inferencial como eu mencionei a vocês né uma das estratégias utilizadas para gerar dados né para a gente ter dados é a técnica da amostragem e a amostragem ela é calculada de diferentes maneiras de acordo com as informações que eu tenho a respeito da população que eu tenho ou não tenho né então a inferência estatística né estatística inferencial por meio da amostragem vai permitir com que a gente tenha uma amostra que seja representativa da população e que eu possa pesquisar aplicar questionários fazer entrevistas e então coletar dados primários né por exemplo para minha pesquisa outra possibilidade de aplicação da estatística é por meio de testes de hipóteses por meio de testes não paramétricos também então eu posso fazer uma comparação por exemplo se eu tenho dois municípios e quero comparar a média do desenvolvimento econômico para aqueles municípios se eles cresceram né se desenvolveram de forma semelhante ou não eu posso usar um teste de diferença entre médias por exemplo para verificar isso seguindo aqui né nós temos também o que é muito comum dentro da da avaliação de políticas públicas o uso de técnicas multivariadas exploratórias então é análise de cluster por exemplo ou de agrupamento a ideia dela é agrupar indivíduos empresas municípios países por exemplo em grupos que são internamente homogêneos ou seja dentro de cada grupo nós temos indivíduos semelhantes e esses grupos eles são diferentes entre si então por exemplo eu posso fazer uma pesquisa para classificar né para distribuir para dividir os municípios os mais de 5 mil municípios brasileiros de acordo com a qualidade da educação então eu vou agrupar os municípios em diferentes níveis de qualidade da educação por que que essa análise de agrupamento né seria importante porque eu poderia por exemplo identificar os municípios aquele grupo aqueles grupos de municípios que tem a menor qualidade de educação e então direcionar uma política específica para melhorar a educação nessas localidades essa poderia ser uma ferramenta prática de muita utilidade para a área das políticas educacionais outra técnica de análise multivariada que também é muito usada é a análise fatorial só que a análise fatorial ao invés de agrupar indivíduos ela agrupa variáveis é muito comum a gente ter um conjunto muito grande de variáveis para uma área só e por exemplo se eu quero fazer uma modelo de regressão ou quero criar indicadores a análise fatorial vai permitir que eu consiga agrupar essas variáveis em um número menor de variáveis eu vou juntar essas variáveis em fatores esses fatores podem ser transformados em índices então eu posso montar rankings rankings da qualidade da saúde do desenvolvimento da desigualdade ranking do mercado de trabalho do número de empregos eu posso dividir agrupar e criar um indicador de geração de emprego e renda enfim aí eu trouxe aqui por exemplo a questão de indicadores de saúde dentro das políticas de saúde a gente pode considerar um número imenso de variáveis por exemplo número de médicos para cada 100 mil habitantes número de atendimentos de crianças número de internações números de procedimentos cirúrgicos e assim número de famílias atendidas no PSF enfim a gente tem um número muito grande de variáveis e nem sempre trabalhar com essas variáveis isoladamente é interessante então a análise fatorial ela é muito utilizada para isso para a gente agrupar essas variáveis e conseguir fazer análises que vão identificar classificar ranquear indivíduos sempre que eu falar em indivíduos eu estou me referindo a um grupo de municípios ou um grupo de países a um grupo qualquer de localidades seguindo aqui uma outra aplicação da estatística dentro da área de políticas públicas tem a ver com as técnicas multivariadas confirmatórias as técnicas assim confirmatórias que mais são utilizadas são os modelos de regressão quando eu estimo um modelo de regressão eu consigo fazer uma análise de efeitos por quê? porque eu posso utilizar um modelo de regressão para avaliar o efeito de determinada política ou de uma variável específica ou de um conjunto de variáveis sobre uma variável de interesse geralmente uma medida de bem-estar social eu poderia utilizar um modelo de regressão para responder essas perguntas olha qual o efeito da recriação da Sudene que é a superintendência de desenvolvimento do Nordeste sobre o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste do Brasil então a Sudene ela é uma política pública que foi criada ela tem o nome Nordeste mas ela foi implementada na região Nordeste na região Norte e em alguns municípios das regiões Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo a Sudene ela tem alguns benefícios ela oferece alguns benefícios para esses municípios de forma a contribuir para o desenvolvimento então eu poderia fazer um estudo para verificar se de fato a Sudene tem contribuído para o desenvolvimento dessas regiões ou seja dinheiro público foi destinado para a recriação dessa política então eu desejo saber se essa política foi eficiente para a geração de desenvolvimento eu poderia também responder a seguinte pergunta olha qual a influência dos gastos com saúde sobre a mortalidade infantil faz muito sentido para a gente pensar em mortalidade infantil em regiões muito pobres em localidades muito pobres então será que que maiores gastos com saúde automaticamente contribuem para a redução da mortalidade infantil eu poderia então usar um modelo de regressão aqui eu coloquei uma formulação básica a gente tem aqui a nossa variável de interesse que é a variável dependente Y o Y aqui com base nos exemplos que eu falei para vocês poderia ser o PIP per capita que é uma proxy para desenvolvimento econômico o índice Firjan de desenvolvimento municipal que é um indicador gerado pela Firjan outra variável de interesse a mortalidade infantil a qualidade de educação e tantas outras e como variáveis explicativas a gente tem essas variáveis que são de responsabilidade que tem a ver com as políticas em si mais variáveis de controle gastos com saúde poderia ser um exemplo gastos com educação e variáveis binárias ou variáveis dame no caso aqui dessa pergunta sobre o efeito da recriação da Sudene a gente pode representar a gente não tem como quantificar a recriação mas a gente tem como transformar essa informação qualitativa em algo quantitativo por meio de uma variável binária então eu represento o valor 1 para aqueles períodos de tempo correspondente a partir da recriação e 0 para os períodos anteriores então eu utilizo também muito é muito comum a gente utilizar variáveis binárias para períodos específicos de tempo para diferenciar indivíduos regiões posso utilizar variáveis binárias na forma aditiva multiplicativa ou seja para verificar se há variação do intercepto ou se há variação do coeficiente angular de acordo com diferentes indivíduos então o modelo de regressão ele é extremamente ele é muito utilizado dentro da área da avaliação de políticas públicas só que o modelo de regressão ele permite uma série de variações a professora Clarice inclusive deu alguns exemplos para vocês não vou detalhar nenhum deles até porque não caberia aqui no nosso tempo mas a primeira delas que é a tradicional eu poderia estimar o modelo de regressão simples ou o modelo de regressão múltipla pelo método dos mínimos quadrados ordinários então o primeiro modelo de regressão que a gente aprende é esse aqui outra possibilidade que é extremamente comum também dentro da área de avaliação de políticas públicas é o uso de regressão logística binária ou multinomial ela pode ser avaliada utilizada quer dizer para verificar se determinada política fez com que houvesse uma alteração sim ou não para determinada variável de bem-estar social ou eu posso dividir em três ou mais categorias aí eu utilizaria uma regressão logística multinomial além da regressão logística a gente também utiliza aqui regressão com dados de contagem aí a gente tem a distribuição Poisson ou a binomial negativa e a gente também utiliza muito a regressão quantílica porque a regressão quantílica sobretudo aqui no Brasil que é um país muito desigual que possui regiões e municípios com níveis diferentes de desenvolvimento a regressão quantílica permite a gente identificar essas diferenças por meio considerando os quantis então a regressão quantílica também é muito utilizada e dentro de todos esses modelos de regressão para todos eles a gente tem algumas variações a gente pode ter esses modelos de regressão considerando dados cross-section que são dados distribuídos em um único ponto do tempo para diferentes indivíduos então as nossas variáveis aqui elas variam de acordo com os indivíduos e então a ideia de eu estimar o meu modelo de regressão é calcular esses coeficientes alfa, beta 1, beta 2 até beta k e se eu tenho dados que varia entre indivíduos para um único período do tempo eu tenho uma regressão cross-section agora se eu tenho dados que varia entre indivíduos e entre unidades de tempo a gente tem uma regressão com dados em painel esse tipo de regressão é um tipo de regressão muito interessante ele é muito útil também dentro da área de avaliação de políticas públicas porque ele permite a gente fazer uma análise logicamente em primeiro momento com uma amostra maior lembrando que quanto maior a amostra sempre vai ser melhor as nossas estimativas e num segundo momento é muito interessante porque a gente consegue considerar dentro do modelo de regressão as variações entre indivíduos e a variação intertemporal então isso é muito relevante porque uma política pública o resultado dela não é necessariamente imediato então se há uma política pública de saúde hoje o resultado dela o efeito dela vai vir em períodos sequentes não necessariamente no período corrente então a análise com dados em painel ela é muito interessante por isso a gente também pode utilizar análises de séries temporais enfim também é possível também é aplicado mas as regressões com dados em painel com todas essas variações aqui anteriores elas são muito úteis então a gente pode estimar esses coeficientes né são comuns os métodos o MQO que é o tradicional mínimos quadrados em dois estágios o método dos momentos generalizados máxima verossimilhança e etc além dessa análise essas análises de efeito que eu falei para vocês a gente também tem as análises de avaliação de impacto as análises de impacto qual que é o objetivo da análise de impacto né o que que ela se diferencia a análise de impacto ela busca responder a um tipo de pergunta específico por exemplo qual o impacto de um programa uma política sobre uma variável de interesse e para responder esta pergunta eu tenho um número né um grupo de indivíduos que foram beneficiados pela política ou pelo programa e um outro grupo de indivíduos que não foi beneficiado então eu consigo comparar se olha qual que foi o impacto se esse indivíduo se esse grupo aqui considerando indivíduos similares houve uma política qual foi o impacto dessa política na renda então comparo dois grupos de indivíduos aqueles que receberam a política e aqueles que não foram beneficiados pela política então eu tenho um resultado em termos de impacto eu acredito que essas técnicas aqui sejam muito interessantes para as pessoas que costumam trabalhar com experimentos porque vocês sempre tem um grupo tratado e um grupo controle então conseguir comparar por exemplo o efeito do uso de determinado defensivo agrícola ou o uso de determinada alteração genética em plantas enfim e aí comparar os dois grupos para ver o impacto daquela ação poderia ser uma aplicação aí dentro de outras áreas e dentro das técnicas de avaliação de impacto a escolha da técnica mais adequada ela vai depender das características operacionais do programa ou da política pública quais características são essas primeiro os recursos disponíveis porque nós temos geralmente que coletar informações ao longo do tempo para ver de fato qual foi o impacto como eu já mencionei o impacto não é instantâneo e geralmente as avaliações de políticas públicas em termos de impacto elas demandam recursos demandam recursos financeiros e de tempo para a coleta dos dados nem sempre a gente consegue dados secundários para avaliar isso e a escolha da técnica também vai depender de como foi feita a seleção do grupo de beneficiários e do grupo controle vai depender do cronograma que essa política seguiu em sua implementação e vai depender do tipo de indicador de resultado e de desempenho que eu tenho então se o meu indicador ele tem uma distribuição se ele é um indicador de dados de contagem se ele se é de dados binários como no caso que a gente usa lá em regressão logística se são dados contínuos então isso também influencia a gente tem aqui uma gama de situações que vão determinar qual a técnica mais adequada para fazer a análise de impacto geralmente uma política pública antes dela ser implementada para toda a população ela passa por uma fase experimental para se avaliar se de fato ela vai trazer benefícios então ela é aplicada para uma parte da população e então se avalia se compara aqueles resultados entre os grupos beneficiados e não beneficiados pela política se ao final chegar a conclusão que aquela política gerou benefícios importantes ela é expandida se for verificado que não que ela não foi importante essa política pode ser abandonada ou pode ser alterada há políticas que são feitas ao longo do tempo por exemplo oferecimento de bolsas a gente tem o programa programas que oferecem bolsas de graduação em universidades particulares então a política ela foi feita ao longo de 5 4 anos então a pessoa vai ser beneficiada por aquela política ao longo do tempo um outro exemplo é uma política que oferece treinamento para pessoas entrarem no mercado de trabalho então é um curso que é oferecido durante 12 meses se no oitavo mês a pessoa conseguiu emprego então muito provavelmente ela não vai continuar sendo beneficiária daquela política então há características específicas que podem ser das mais diversas que vão influenciar na escolha do método de análise mas basicamente para eu fazer uma análise de impacto a gente faz a gente estima o chamado efeito tratamento então avaliar o impacto de um programa uma política sobre um conjunto de variáveis de resultado é o mesmo que calcular o chamado efeito causal ou efeito tratamento e aí a gente vai identificar empiricamente quanto que o programa e somente ele então a gente tem que isolar o impacto do programa sobre determinada variável de interesse então né tentando generalizar isso a gente pode considerar P a representação de um programa ou de uma política e Y o seu resultado de interesse como que esse impacto causal ou efeito tratamento ele pode ser representado ele é qual que é a ideia básica dele para ele ser calculado o efeito tratamento é o que é a diferença entre a minha variável de resultado para aquele grupo que foi beneficiado pelo programa menos a minha variável de resultado para aquele grupo que não foi beneficiado pelo programa então quando eu comparo né faço essa avaliação eu consigo eu consigo ter aqui o chamado efeito tratamento e todas as técnicas de avaliação de impacto elas partem dessa comparação entre o grupo de beneficiados e o grupo de não beneficiados pela política exemplos exemplos de técnicas de avaliação de impacto de políticas públicas primeira delas que é muito comum é o ajuste de regressão a gente utiliza o modelo de regressão com a nossa variável de interesse nossa variável de resultado para ambos os grupos encontra os valores estimados e então calcula essa diferença outra possibilidade que também é muito aplicada é o chamado pareamento score de propensão quando que a gente aplica isso aqui como que a gente avalia né utiliza essa técnica essa técnica ela é utilizada quando nós não temos condição de avaliar o mesmo grupo de pessoas tanto do do grupo tratado quanto do grupo controle ao longo do tempo a gente não consegue avaliar e então a gente precisa encontrar indivíduos que foram beneficiados pela política e que não foram beneficiados pela política e que possuem características comuns porque eu só posso comparar indivíduos semelhantes então o score de propensão ou pareamento é utilizado para eu encontrar indivíduos que sejam comparáveis posteriormente a gente utiliza também com bastante frequência a técnica de variáveis instrumentais as variáveis instrumentais são variáveis utilizadas como proxies né como representantes de determinada variável se eu não tenho por exemplo informações específicas sobre uma variável eu posso encontrar outra que representa aquela variável que eu não tenho e então utilizá-la como um instrumento podemos utilizar equações estruturais temos aqui também os modelos de diferenças em diferenças que são muito utilizados regressão descontínua podemos também calcular o efeito tratamento quantílico e podemos fazer uma avaliação de tratamento dinâmico né quando a política ela é dinâmica ela vai mudando ao longo do tempo enfim para cada uma dessas técnicas aqui né a gente tem formulações específicas pressupostos pressupostos específicos a gente tem características específicas que né a política precisa ter que as informações existentes precisam ter para a gente identificar mais adequada então não é simples a gente simplesmente falar olha eu quero fazer um estudo que eu vou usar tal técnica ou não é bem assim né a gente precisa primeiro conhecer sobre a política entender como que ela foi implementada saber se a gente tem as informações de grupos tratados e grupo controle se essa seleção foi feita de uma forma cientificamente adequada e posteriormente a gente tendo essas informações a gente escolhe a melhor técnica eu não trouxe detalhes dessas técnicas porque isso demandaria muito tempo tem uma disciplina que eu ofereço para a pós-graduação que é específica para isso então a gente leva um semestre inteiro para falar um pouco sobre cada uma dessas técnicas e tentar aplicar com aplicações práticas mas para trazer aqui eu acho que seria muita coisa e um pouco cansativo também mas eu trouxe aqui para vocês depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse eu vou mandar para o pessoal as principais referências de todas essas técnicas que eu mencionei aqui então a gente tem aqui as principais referências do mundo que são utilizadas para análises tanto de avaliação de impacto que são essas últimas que eu falei quanto de análises de efeito então eu agradeço a vocês não vou me estender muito na apresentação e eu estou à disposição para depois se alguém quiser tiver alguma dúvida quiser fazer um comentário ou achar interessante achar que pode ser útil alguma técnica dessa para algum trabalho de vocês então muito obrigada agradecemos agradecemos a professora Fernanda pela palestra de encerramento do nosso evento e temos aqui uma pergunta que a pergunta chegou em espanhol para não gastar meu espanhol traduzi-la aqui se eu tiver feito alguma tradução equivocada a autora da pergunta eu vira pode comentar aí mas a segunda tradução que análise estatística você pode sugerir para uma avaliação da política de promoção do protocolo de biossegurança assumido pelas pessoas para o seu autocuidado tudo depende eu vira dos dados que você tem disponível depende da amostra do tamanho da amostra que você tem depende das informações em si então se você tem uma amostra considerável e o número de variáveis relevantes que vão conseguir representar esses protocolos de biossegurança que você está mencionando aí você poderia por exemplo utilizar um modelo de regressão a depender da característica da sua variável dependente então eu precisaria para sugerir eu precisaria saber um pouco mais do perfil dos dados que você tem Alex é sobre a regressão descontínua A regressão descontínua, ela é utilizada muito na área de saúde para avaliar tratamentos médicos, porque às vezes um tratamento ele é descontinuado ao longo do tempo, um exemplo, né? E aí você precisa avaliar o efeito daquele tratamento. Então, você tem um número, você tem pacientes que estão recebendo determinado tratamento e aí ao longo do tempo esse tratamento ele é interrompido, sei lá, o paciente ele falece, por exemplo. Mas você só vai conseguir avaliar a eficiência desse tratamento ao final daquele tempo pré-determinado. Então, há uma descontinuidade aí no tratamento. Então, poderia ser um exemplo de aplicação da regressão descontínua. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui agora do professor Eduardo. Professora, vocês utilizam modelagem para dados em painel quando os efeitos dos parâmetros do modelo são tratados como aleatórios ou até mesmo como mistos, fixos e aleatórios? Bom, nós utilizamos para dados em painel, existe basicamente dois tipos de modelo. O modelo com efeitos fixos, que é quando a gente consegue diferenciar o perfil, as características dos indivíduos ou as características do que ocorre no evento ao longo do tempo e que a gente não consegue quantificar, então a gente consegue retirar esses efeitos por meio dos efeitos fixos, ou a gente tem um modelo com efeitos aleatórios, que é quando esses efeitos desses fatores não observáveis, eles são inseridos junto ao termo de erro. E a partir disso, a gente utiliza um teste chamado teste de Hausmann para poder identificar qual das duas modelagens é mais adequada para o seu banco de dados. Então, não tem como ter os dois ao mesmo tempo, ou é um ou é o outro, mas aí existe o teste que a gente consegue identificar qual que é o mais adequado. Certo. Ele continuou, ele fez um outro comentário aqui, quando além desse complicador, a distribuição da variável resposta não é normal, tipo, ação, binominal, multinomial, etc. Essa abordagem tem sido aplicada por vocês ou em trabalhos da sua área? Isso você está citando, por exemplo, no caso que a professora Clarice até mencionou, quando a gente tem uma variável dependente de contagem, e ela não tem um modelo, a gente não consegue estimar um modelo adequado, nem usando poisson, nem binomial negativo. Então, eu ainda não vi, Eduardo, uma aplicação dessas dentro da nossa área, mas eu acho que seria muito bem-vinda, porque muito provavelmente isso acontece. Então, eu ainda não vi nenhuma aplicação prática, mas eu tenho certeza que isso existe, e seria muito bem-vindo essa aplicação. Certo. Chegou um comentário aqui na sequência, mas eu acho que era referente ao que você estava perguntando lá para o Alex, que a pessoa perguntou assim, tipo análise de sobrevivência? Sim, sim. Que é lá no caso do intervalo da... Como que você usou o nome aqui? Regressão descontínua. Acho que foi em relação a isso a pessoa perguntou, tipo análise de sobrevivência? Outra pergunta do Elton aí, está até projetada também. Tem uma dúvida mais prática. Então, nós temos grupos de pesquisa, onde a gente realiza as pesquisas e discute, sim, aqueles resultados encontrados. E ao final, como em qualquer área, a gente vai escrever um artigo. A gente escreve um artigo, um relatório, caso... E, na verdade, não ou, né? E um relatório, caso a pesquisa tenha sido financiada. Enfim, a gente tem aqueles resultados, escreve o trabalho, e a gente torce para que os agentes públicos tenham acesso ao trabalho, e que, de alguma maneira, ele seja útil. Não acredito que isso seja comum. Infelizmente, o Brasil precisa avançar muito ainda em termos de valorização da pesquisa, sobretudo dentro dessa área. Mas, muitas vezes, os trabalhos são, sim, reconhecidos, identificados e úteis para tomada de decisão. Então, a ideia é... Temos os grupos de pesquisa, há essas discussões, e depois a gente transforma isso tudo em artigos. Agradecemos a professora Fernanda pela palestra, pela interação com o público, pelas respostas. Muito obrigado, mais uma vez. Estão passando alguns dos comentários da interação do público com a sua palestra. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês, eu não estou me lembrando quem foi que me mandou o e-mail, mas eu vou compartilhar a apresentação, sobretudo para quem quiser ter acesso às referências, se algum dia precisar de alguma das técnicas, ter acesso às referências. E aí, quem quiser, entra em contato com vocês e vocês podem compartilhar à vontade a apresentação, tá? Tudo bem. Acho que eu vi ainda, tem uma pergunta. Não vi. Ah, tá, está projetado aqui. Se a amostra é não probabilística e tem 100 pessoas da amostra, onde respondem várias características sobre a implementação das diretrizes do protocolo de biossegurança e análise. Ok. Bom, eu vi. O ideal é que essa amostragem fosse probabilística, aleatória. É, mas a gente sabe que nem sempre dentro da área de avaliação de políticas públicas, quando a gente está fazendo uma pesquisa com as pessoas para entrevistar sobre situações ligadas a essa temática, nem sempre a gente consegue usar um rigor de aleatoriedade que, de forma científica, seria o ideal. Então, você poderia usar um modelo de regressão, mas é muito importante que você justifique, né, no seu trabalho, por que que foram essas 100, como foi coletado essas 100 amostras, né, com essas informações, e tudo tem que ser muito bem justificado. Porque o ideal seria que essa amostragem fosse aleatória, seguindo alguma técnica ou outra mais aleatória. Mas, se justificado, eu acho que isso não vai ser um problema para o seu estudo. Regressão, sim, se você tiver uma variável de resultado e uma variável explicativa, e se você quiser saber o efeito de uma sobre a outra, regressão, sem sombra de dúvidas, vai te auxiliar nisso. Agradecemos mais uma vez a professora Fernanda, e segue as interações do público aí com a... Eu que agradeço, parabenizo ao grupo, né, ao Geste Bio pela iniciativa, e agradeço também a todos que estiveram presentes aí para me ouvir um pouquinho nessa palestra. Muito obrigado. Obrigada. Gostaríamos de fazer uma homenagem ao professor Fabiano, como forma de agradecimento por todo o apoio e todo o conhecimento compartilhado. A sua participação foi ímpar em nossa formação e em nossas vidas, de uma maneira geral. Aqui fica nosso muito obrigado. Agradecemos a todos pela presença no oitavo workshop em estatística aplicada e biometria. Desejamos a todos uma boa noite e aguardamos vocês nos nossos próximos eventos e minicursos. O Geste Bio, grupo de estudos em estatística aplicada e biometria, agradece a todos. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook para manter informado em relação à organização de novos eventos. Muito obrigado. Boa noite.